Olá, tudo bem? Você está sendo pressionado por resultados? Você está vivendo um momento turbulento por tudo isso que está acontecendo atualmente na economia, na política, no mundo de uma maneira geral? Você consegue se manter íntegro sob pressão? Esse é o nosso assunto e hoje aqui no vídeo, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instantinho. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E o assunto de hoje aqui, eu resumo inicialmente com uma pergunta. Você consegue se manter íntegro sob pressão? Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, tanto na economia quanto na política, por conta de N fatores que você deve estar acompanhando aí na mídia. Bom, como é que a gente consegue resistir a toda essa pressão nas empresas que buscam uma verdade? O seguinte ponto, resultado, resultado, resultado. Bom, qual é a grande verdade ou qual é a única verdade de tudo isso? Primeiro, você não está sozinho. Segundo, você não é a única pessoa na face da terra sofrendo pressão. Terceiro, as empresas vão continuar fazendo a pressão que fazem por conta da própria sobrevivência. Ou seja, você está caminhando lado a lado com pessoas que também sofrem pressão, com pessoas que também são de alguma maneira machucadas muitas vezes em função daquilo que as empresas exigem. Então, você não está sozinho. Segundo ponto importante, o momento é crítico para todos. Nós estamos atravessando uma fase, aquilo que eu chamo praticamente de um rito de passagem. Nós já tivemos outras crises piores? Já tivemos. Tivemos a H1N1, tivemos a SARS, tivemos a gripe da influenza, tivemos o subprime lá de 2008. Ou seja, o mundo não acabou por conta disso. O mundo não acabou na virada do século, o mundo não acabou em 2012, segundo o calendário maia. O mundo não vai acabar agora por conta do coronavírus e a gente vai ter que continuar sobrevivendo, lutando e assim por diante. Teremos dificuldades? Teremos dificuldades. Mas é como eu disse no primeiro item, vale para mim, vale para você, vale para os seus colegas. Portanto, estamos todos no mesmo barco. Se todo mundo resolver pular do barco, o barco naturalmente vai ficar sozinho e ninguém vai sobreviver. Mas nós precisamos aprender a relaxar, a entender o momento, a entender o processo e você como líder ter realmente, nesta hora, serenidade para fazer as coisas da melhor forma possível. Terceiro ponto, lembre-se, a realidade é o que ela é. Isto posto, não vamos ver algo diferente, pelo menos nos próximos dois, três ou quatro meses. Mas eu sou sempre uma pessoa otimista. Eu sempre digo que nesta hora, sobrevive quem mantém o equilíbrio, quem mantém a calma, quem mantém a serenidade. Portanto, eu vou deixar aqui sete pontos essenciais para que você possa utilizar de imediato na empresa onde você está, com as equipes que você tem, com as pessoas que você trabalha e você vai ter certeza absoluta daqui a três ou quatro meses que nós aqui estávamos te ajudando e falando a verdade, ou seja, aquilo que de fato você precisa fazer para atravessar esse turbilhão da melhor forma possível. Vamos em frente? Primeira dica, então. Assuma a responsabilidade, ou seja, assuma o protagonismo. Eu sei que você não tem culpa de nada disso que está acontecendo. Não foi você que criou o coronavírus, não foi você que criou essa crise na economia, não foi você que criou esse monte de leis que atrapalham a nossa vida. Mas nesta hora, o que nós precisamos mesmo, que as empresas mais querem, é de líderes sensatos que assumem a responsabilidade e o protagonismo. Adianta você culpar os colegas do lado? Adianta você culpar os resultados pela tua equipe? Não adianta. E isso não vai te favorecer em nada. Portanto, assuma a responsabilidade, avalie a situação, mantenha a calma e comece a analisar o que é que eu posso fazer a partir disso. Quando você assume o protagonismo, você gera confiança na equipe, gera confiança nas pessoas que estão acima de você e, principalmente, você se sente mais motivado para levar a questão adiante da melhor forma possível. Segundo ponto importante, redistribua as tarefas. Provavelmente, em uma crise como essa, sempre há pessoas que acabam trabalhando mais e pessoas que acabam trabalhando menos. Como é que você pode fazer? Avalie quais são os principais processos, ou aquilo que a gente chama de processos-chave, reúna as pessoas, tente redistribuir as tarefas e delegar da melhor forma possível. Nessa hora, é o momento em que exige-se o quê? Mais união, mais espírito de equipe e uma redistribuição equilibrada das tarefas. Existem pessoas que são mais pressionadas em momentos de crise e outras que ficam mais tranquilos, tranquilas. Você consegue redistribuir isso da melhor forma possível? É a coisa mais sensata a ser feita nesse momento. Terceiro ponto. Sempre tente manter a autoestima das pessoas elevada. Portanto, a motivação é fundamental. Em tempos de crise, não adianta você reclamar junto com o governo, reclamar junto com o cliente. O que você precisa é passar por esse turbilhão e sobreviver. Talvez você não consiga ganhar dinheiro, talvez a empresa não consiga ganhar aquilo que ela tinha estimado lá no planejamento estratégico, no business plan, mas o momento é de sobrevivência. Portanto, manter a autoestima elevada das pessoas, manter a motivação, é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam importantes, com que elas de fato sejam motivadas para fazer aquilo que fazem. Somente, como eu digo sempre, chicote e cronômetro não vai resolver o problema. Dê o exemplo. Motive, se automotive e tudo fica mais fácil, mais light. Quarto ponto importante, renegocie prazos. O que significa isso? Existem coisas que provavelmente você vai ter que ajustar, como a redistribuição de tarefa, como a manutenção daqueles prazos que não serão possíveis de serem cumpridos, com as mudanças de perspectiva proporcionadas pela própria pressão do mercado. Então, renegocie prazos sem necessário com os teus clientes, com a tua equipe, com o teu chefe, o teu líder superior imediato, para que você possa sentar a cabeça, manter a união do grupo e assim fazer as coisas de maneira equilibrada, balanceada. Quinto ponto, dica super bacana. Mantenha o espírito de equipe. Nessa hora, não adianta você privilegiar um ou outro. Você até sabe que pode contar com um ou outro, que alguns conseguem trabalhar melhor sozinhos e outros conseguem trabalhar melhor em equipe. Mas o principal nessa hora é manter a união, é manter a equipe com aquele foco lá nas metas, no médio e no longo prazo, ou seja, naquilo que de fato precisa ser feito e exige para o momento. Portanto, manter esse espírito de equipe, o que não é fácil de construir, eu digo sempre, é importantíssimo para você atravessar essa fase de turbulência. Sexto ponto super importante. Ouça as pessoas. Nesse momento de pressão, de guerra, de turbulência, de tempestade, como eu digo sempre, o que é o melhor a ser feito? Você já assumiu o protagonismo, você já fez uma boa parte do que você deveria ter feito. Mas sempre tem alguém com uma ideia diferente, alguém com uma contribuição a ser dada. Não tente carregar o mundo nas costas. Para isso, você trabalha com pessoas, com equipes, ou seja, e das equipes, se você souber aproveitar bem, aquilo que a gente chama de diversidade, provavelmente sempre existem contribuições adicionais. O que é que custa você parar, refletir, reunir o grupo e ouvir cada pessoa? Provavelmente vai sair muita coisa boa daí. Sétimo e último ponto, último quesito importantíssimo. Continue trabalhando. A gente sempre brinca em coaching, claro, brinca de maneira séria, mas é uma frase que eu vou deixar aqui no final, para que você possa refletir a respeito. Emoção resolve? Não resolve. Não adianta você sair atropelando todo mundo, não adianta você berrar no corredor, não adianta você ir para casa e se deprimir, se de fato você precisa mesmo é manter a calma, manter o equilíbrio, a serenidade, para que você possa pensar da melhor maneira possível quais são as possíveis soluções para tudo isso que você está enfrentando. E pode ter certeza, você sabe muito mais do que você acha que sabe. E as pessoas que estão aí trabalhando contigo também. Então agora o momento é de manter a união, o espírito de equipe, esse protagonismo, que não falta nenhum ser humano desde que seja dado a ele autonomia, liberdade para pensar. É simples assim. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa aqui o seu like, não esquece de registrar o sininho para que você receba as notificações regularmente. Não assinou o nosso canal ainda? Assine o canal e aproveite as nossas dicas semanais, estando conosco aqui sempre durante os próximos 50 anos, como eu gosto sempre de brincar. Muito obrigado por confiar no meu trabalho e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.